O comércio de Cuiabá e Várzea Grande está autorizado a funcionar na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Mas os comerciantes precisam seguir algumas obrigações. Vamos ver. O comerciante deve observar as regras referentes ao pagamento das horas trabalhadas nesta data, que deverá ser em dobro nos termos do parágrafo 2º da cláusula 26ª da Convenção Coletiva de Trabalho que abrange esses municípios. Sobre as regras de funcionamento do comércio nas demais cidades do Estado, recomendamos que sejam observadas as disposições das Convenções Coletivas de Trabalho dos respectivos municípios. Salientamos que todos esses materiais estão disponíveis no site da FEComércio Mato Grosso. E para encerrar, informamos ainda que, de acordo com a disposição do Decreto 8.734, de 3 de novembro de 2021, da Prefeitura de Cuiabá, está autorizado o restabelecimento do funcionamento de todas as atividades econômicas e sociais no âmbito do município de Cuiabá, sem qualquer restrição referente a dia e horário de funcionamento. Lembrando que quem for fazer compras durante esse feriado, é importante ainda usar a máscara de proteção e manter o distanciamento social. Eu fico por aqui, mas para mais detalhes, é só você acessar o Lei Agora. Até mais!